Subo Serra Subo Serra Subo Serra Desço Serra Vejo Terra Vejo Céu Vejo Mato Só não vejo o fim da estrada Vem Janeiro Vai Janeiro O ano inteiro a caminhar Só lidando e gritando com boiada Agora eu vou, quero encontrar o fim da estrada Pra vender minha boiada E guardar meu dinheirinho Pedir a Deus o meu cantinho sossegado Juro que eu estou cansado De viver assim sozinho Ter minha casa, meu amor e meu filhinho O mundo é grande e terá outro caminho Que vale a vida sem um pouco de carinho O mundo é grande e terá outro caminho Que vale a vida sem um pouco de carinho O mundo é grande e terá outro caminho Que vale a vida sem um pouco de carinho